Já imaginou sair com um blog pronto a partir de um vídeo do YouTube em menos de um minuto? Eu vou te mostrar hoje uma inteligência artificial chamada Video to Blog AI, tá certo? Que ela faz um post de blog inteiro a partir do vídeo do YouTube em um minuto. Lindo, o post sai bonitinho, certinho. Meu nome é Bruno Suterro do canal, vamos testar. E antes de eu te mostrar o Video to Blog AI, já deixa esse like no vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas, fechado? Então, vamos para o que importa, vamos ver como fazer isso daí. O Video to Blog AI vai transformar esse vídeo rapidinho em um blog e vamos testar. Fala pessoal, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o Video to Blog.ai, tá bom? Eu acabei de entrar na plataforma, eu vou logar junto com vocês, fazer tudo do zero mesmo, tá? É bem tranquilo, vocês vão ver que não tem nenhum grande segredo nisso. Eu estou no Google Chrome, se você quiser eu vou deixar o link na descrição, mas está disponível aqui para vocês também buscarem. Só buscar no Google Chrome, ó, Video to Blog, tá vendo? Eu cheguei aqui, beleza, a vida é que sai, tá bom? Eu vou mostrar o pacote grátis, que tem direito a três usabilidades por mês, tá? Depois do primeiro mês é nove dólares por mês, eu vou mostrar aqui. Ele tem um programa de afiliados, que você pode se inscrever e você recebe 30% de comissão, conforme as assinaturas que você vende através do seu link de afiliados, tá? Mas aí passa por um crivo de pessoas que não está dentro do Brasil, aviso isso de antemão. O preço, então, ó, Video to Blog is free for the use for... For to use for up three blogs month. Então assim, três vezes que você usar no mês, tá? Não é três blogs que você vai criar um monte de conteúdo, São três usabilidades por mês, você usa de graça. Depois disso, são nove dólares por mês para uso ilimitado da plataforma, tá bom? E se você usa bastante, se você gostar, fica a seu critério. E aqui o sign-in. Então, por exemplo, para eu usar aqui, eu não consigo usar ele só seco assim, ó. Vou pegar um vídeo do YouTube e jogar aqui. Ele vai pedir, ó, para continuar com o Google. Vou continuar com o Google, tá? Vamos lá, vou fazer um sign-in aqui. Vou escolher a conta do canal aqui, beleza? Beleza. Show. Loguei. Então, aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui. Stop. Para. Beleza. Beleza, ó. Vamos lá. Eu vou fazer por partes aqui, porque eu quero mostrar tudo de novo para vocês. Primeira coisa que você tem que se atentar quando você for usar a versão free. Antes de gerar o primeiro vídeo, tá? Ó, eu estou aqui em settings. Loguei. Estou logado com a conta do Gmail. Settings, ele vai clicar aqui, tá? Que seriam as configurações. Language está alto. Não é alto. É português, tá bom? Então, você tem que colocar em português. Dá uma olhada nas configurações, tá? É muito importante, senão ele vai gerar em inglês para você, esse post, perdão. Então, você pode conectar com o WordPress, com o Medium ou com o Blog. A inteligência artificial vai fazer isso. E se você quiser, já dá para jogar direto para a sua conta do WordPress, onde estiver hospedado um blog seu. Aqui não vai hospedar o blog, tá? Não vai precisar fazer o blog mesmo, mas ele vai gerar o conteúdo todo para você. Quantas... Qual... Usou o pacote, então eu tenho direito a usar três. Usei uma já, ó. Está vendo? Parando ali. A conta do e-mail, senha, fazer o upgrade. Se eu quiser passar para a versão paga dos 9 dólares por mês. E aqui tem como fazer um depoimento ou procurar um contato de ajuda, tá bom? Desculpa aí pelo barulho no fundo, pessoal. Espero que vocês estejam escutando isso aí. Vamos lá. E aqui tem a possibilidade de pedir ajuda, caso você queira. Aqui tem uma central. Não sei qual é o tempo de resposta, tá? Sendo bem sincero. Mas vamos para a versão grátis aqui da parada. Mudei para o português. Vou voltar para o dashboard. O dashboard fica as coisas que eu já fiz. Aqui, fiz. Não gostei. Dá para excluir? Dá para excluir. Eu posso vir aqui e excluir. Pá, deletei. Só que foi consumido um do meu pacote de qualquer jeito. Isso não vai ser alterado, tá bom? Atente-se a esse detalhe. Então, eu vou voltar no settings para ter certeza, tá? Está em português. Show de bola. Vou criar um novo blog. Alguns pontos importantes. Se você tiver a intenção de fazer o pacote pago, você tem a possibilidade de colocar outras coisas quando for gerar esse texto. Você pode escolher quantas palavras vai ter seu texto, só que de graça só pode até 800 palavras. De 1.500 a 2.500 é pago. Gerar as imagens de fundo, gerar um metadado de SEO. Essas coisas você pagaria dentro dos 9 dólares do pacote pago. Eu sugiro que você, fortemente, não faça isso, tá? Pede para ele gerar o conteúdo, você ajeita, olha, joga para a plataforma e lá na plataforma você ajeita essas outras partes. O Wordpress, o Blogger, enfim, qualquer um deles aqui. Dá para você escolher o tom, o ponto de vista, etc e tal. Então, vamos voltar aqui para gerar realmente o texto, tá bom? Vou dar um refreshzinho só por via das dúvidas. Vou dar para criar um blog e escolhi um vídeo do meu canal aqui, do Suno AI, uma inteligência artificial aqui minha. Então, vou colocar aqui e vou deixar ele gerar automaticamente disponível aqui para vocês. Então, está gerando aqui. Eu pedi para gerar em português, tá? A interface está em inglês. Eu fui no Settings. Tá, ó. Então, primeiro ponto. Ela está gerando em português certinho. Como criar músicas incríveis com inteligência artificial, Suno AI. Está criando aqui. Então, ele pegou todo o meu vídeo, do meu canal, aqui que é o canal que eu estou fazendo para vocês agora, né? E está mostrando tudo para fazer. Qual que é o ponto específico? Olha, ele fez muito rápido. Já está salvo, já está feito. Qual que é o ponto específico, pessoal? Antes de você consumir isso, vai nas configurações e troca para português. Se você for em inglês uma vez, já foi consumido um do pacote. Aí, só no mês que vem, depois que fizer três, você vai poder fazer de novo, na versão grátis. Se você gostar da versão muito, da ferramenta, paga. A versão paga, que daria... 9 dólares vai dar uns 36 contos. Não, quase, quase. Vai dar uns 40 contos. Então, beleza. Uns 40 reais aí para vocês e beleza. Vamos ver. Então, aqui, ele gerou, tá? Ele embedou o meu vídeo automaticamente. Ele falou o que é o Suno AI, que é o assunto do vídeo, como funciona, tá? A própria música e tal. Ele quebrou certinho aqui, ó. Tudo, 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 beleza. Terminou de fazer o blog, tá? Então, aqui, primeiro ponto. Terminei, pá, ali. Legal, saiu. Você viu que saiu em segundos, na verdade, né? Então, beleza. Saiu bonitinho. Eu posso exportar? Pode exportar. Você pode vir aqui e pegar como HTML, um texto, um Word, se você quiser um PDF, ou link público. Você passa esse link e a outra pessoa vai ver, tá? E pode exportar para, já jogar direto para o WordPress, para o WordPress.org, tá? Para o Twitter, fazer o share, enfim, como você quiser, tá bom? Se você quiser já mandar direto, talvez seja até melhor. Mas, se você quiser fazer uma exportação tradicional, você escolhe aqui, ó, o Word, por exemplo, eu escolhi. A exportação não tem limite, tá? Então, ó, vou clicar aqui de novo para mostrar para vocês. Vou abrir o Word, ó. Pronto, está feito o texto aqui, né? Certinho. Beleza. Aqui, o PDF, o PDF, etc. Aqui, nesses três pontinhos da direita, você pode clicar aqui para ele regenerar o blog. Vai ser consumido um crédito? Vai ser consumido um crédito, tá? Então, já estou avisando vocês de antemão. Analisar o conteúdo. Por exemplo, ó, blog post score is good. Ele já está analisando, está vendo? 328 keywords, vai, vai. Ele faz a parte técnica da análise de SEO do blog. Então, a inteligência artificial faz isso para você, tá? Como eu não coloquei keyphrase aqui, você pode até colocar uma se você quiser. Então, Suno AI, está vendo? A densidade dela está fraca, mas a frequência do título está bom, está vendo? Aí você pode ver esses pormenores. Vamos voltar aqui. Analisar. SEO metadado, está vendo? Dá para você fazer metatítulo, metadescrição, etc. E ele faz automaticamente para você. Se você tiver interesse em assinar a versão paga disso, que é 40 e poucos reais, você fizer um blog, quer fazer um blog, blog mesmo, tal. Com os vídeos do YouTube, usando a IA, né? O vídeo do blog e a IA, aqui no caso. Cara, vale a pena. Você já deixa ele gerar e depois você só lapidar, revisar, tá? Mas fica a seu critério. E aqui, social media promotion e transcript, ó. Está vendo? Ele faz exatamente a transcrição de todo o vídeo aqui, né? E está falando... Aqui ele fez a transcrição exata do vídeo que eu pus no canal, está vendo? Ele fala, o nome do Bruno Sutero, está vendo? Essas partes não apareceram no post de blog. Ele transcreveu o meu vídeo e fez um post em cima disso, embedando o vídeo automaticamente. Cara, é animal. Verdade. Eu acho que, tipo, apesar de ser ter uma versão paga e a versão free ser mais limitada, ele é bem bom, né? Enfim. Aí você pode gerar de novo, ver análise, pedir para ele... Ah, não gostei desse texto, faz outro. Tá bom. Fiz tudo isso. Como você passa isso por WordPress, ou para o Blogger, ou para o Medium. Ou, integração direta, você vem aqui no Settings e integra, tá? Aqui, ó, conecta, está vendo? Aí você vai entrar na conta de lá e vai fazer uma conexão de API, base e icona. Ou você pode, basicamente, tipo, exportar e copiar e colar lá, tá? Vai dar na mesma, não tem problema, não. Só que se você fizer isso, eu sugiro que você exporte no formato de HTML, para já vir o vídeo embedado, tudo certinho. Fechado? Então, a ferramenta está aí, show de bola. Eu mostrei a versão free para vocês, para converter esses vídeos do YouTube em um post de blog, em um blog propriamente dito. Se você tiver interesse em assinar a versão paga aí, fica a seu critério, ou ser afiliado ou qualquer coisa assim. Mas é bem legal a ferramenta, vocês viram que saiu tudo direitinho, bonitinho, quebradinho. Eu sugiro que para dar um tom legal, assim, seja de falar, copia o texto, cola no WordPress ou na plataforma e revisa, troca algumas coisas, tá? Mas a inteligência artificial, pô, já vai te dar um negócio 90% pronto, você só vai dar uma mexidinha. Fechado? É bem legal, pode usar à vontade. Para finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? Você gostou do vídeo de blog? Você gostou dessa dinâmica de fazer com a inteligência artificial um blog a partir de um vídeo do YouTube rapidinho, assim? Se você gostou, já deixa o like, que o like é muito importante aqui para a gente. E se inscreve no canal, tem vídeos novos de segunda e sexta-feiras, tá bom? Segue o canal, se inscreve e ativa as notificações, que é bastante importante, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo de o blog e de tudo mais que foi citado nesse vídeo, então pode terminar de ver o vídeo tranquilo, o link vai estar lá embaixo para vocês poderem utilizar, tá bom? E junto com os links das nossas mídias sociais, se vocês quiserem seguir a gente no Facebook, Instagram, TikTok, etc., fica à vontade, tá bom? E também deixa seu comentário se você entendeu, se fez sentido, se você gostou, se você não gostou, se você conhece outra ferramenta melhor, deixa o comentário que eu vou responder vocês com o maior prazer, fechado? Então, mais uma vez, agradeço que ficou até o final do vídeo, beijos e fui! 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 Fui!